Olá, tudo bem? Muito obrigado pela sua visita aqui no canal. Se você não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva. Hoje eu vou conversar com o cantor Oswaldo Montenegro. Ele que acabou de lançar um single chamado Sonho de Natal, vai falar um pouquinho desse trabalho, uma canção que fala sobre esperança, recomeço e, sobretudo, fé. Além disso, ele vai dizer também o que ele espera para 2022. Com vocês, Oswaldo Montenegro. Olha, gente, eu estou aqui com o Oswaldo Montenegro, que daqui a pouquinho vai fazer um show, esse show que é tão aguardado pelo público, né? E essa canção linda, Sonho de Natal, que você acabou de lançar, está sendo um sucesso, né, Oswaldo? Porque eu vi lá, só no YouTube, um milhão de visualizações. É, foi uma canção que surgiu de repente, sabe? Eu não estava pensando, não era uma intenção comprar para o Natal. E aí estava em casa, veio a música na cabeça, e eu falei, poxa vida, só tem sentido lançar no Natal, né? Não posso deixar passar. Então foi uma correria, tanto é que eu nem sei cantar direito. Vou cantar hoje, mas vou cantar meio assim, tentando me lembrar. Porque eu gravei na correria, fiz o clipe na correria, lançamos rápido. Mas eu estou muito satisfeito, porque é uma canção de Natal elogiando o que pode vir de mais bonito dessa festa, justamente para quem não acredita mais na festa. É uma canção para quem não tem fé. É assim, é uma sugestão, porque mesmo que a gente ache que é meramente uma festa comercial, a gente use isso para espalhar o amor, para comemorar o afeto. A ideia foi mesmo assim, no meio da pandemia... É, ela veio de repente já agora aqui, já agora em dezembro. Mas com tudo isso, né, englobando talvez tudo que as pessoas têm passado. E englobando tudo que têm passado, e como um amigo meu, Ulisses Machado, falou, né, é uma canção em que a gente convida o ateu para a ceia. Entende? É isso, é essa a ideia. Para quem não acredita mais, mesmo assim, vir se congraçar, usar isso como uma forma de esplaçar o amor. Esses dias eu conversei com o Paulo Ricardo, e ele me disse que durante a pandemia várias coisas passaram pela cabeça dele, e ele acabou produzindo muita coisa. Foi a mesma coisa com você também? Você produziu? O que você fez durante a pandemia? Como é que foi a sua vida? Ah, eu produzi muita coisa. Nós temos um canal no YouTube, e aquela coisa do Instagram, e a gente foi botando coisa pra caramba, muitos audiovisuais, mas foi assim, foi até em excesso. A gente teve uma equipe que trabalhava de longe, ou trabalhava com condições sanitárias aceitáveis, e produzimos muito, muito mesmo. Foi uma maneira de sobreviver, da cabeça aguentar. E você acha que, o que você leva de aprendizado disso tudo? Olha, a pandemia ensina a gente o quanto a gente precisa do outro, né? Ensina a gente o quanto o outro faz falta. Enquanto, sem as pessoas que a gente ama, não tem sentido nenhum. Esse é um ensinamento básico. Durante os seus shows, os seus turnês, existe aquela música, aquela canção em que você não pode deixar de tocar de jeito nenhum? Por exemplo, o Neymar do Grosso disse que isso não acontece com ele, porque os shows que ele faz é a turnê e pronto. Vez ou outra ele toca alguma coisa. Com você é diferente ou a mesma coisa? Não, pra mim, se o público gritar uma música... Lua e flor, toca. Não, gritou eu toco, porque... Não é exatamente um show com roteiro que seja, vamos dizer assim, a prioridade do show. A prioridade do show é o encontro. Claro. É encontrar com aquelas pessoas e dizer, olha, minha música diz como eu ando indo, como é que vão vocês? Então, pra que seja um encontro mesmo, tem que ter essa relação mais quente. Claro. O Neymar não, o Neymar faz espetáculos lindos. Verdade. Ele faz um espetáculo com roteiro, que eu sou muito fã. Ele segue fielmente aquilo. E aí ele segue aquilo porque aquilo tem um enredo, tem quase que um personagem ali. Verdade. Pra mim não, pra mim é uma outra coisa, nem sei fazer esse tipo de coisa que o Neymar faz, é mais um... Eu sou um trovador que anda por aí contando suas histórias. Então, se o cara entra contando a história dele, tá valendo também. Eu amava como amava um pescador Que se encanta mais com a rei de que no mar Eu amava como jamais poderia Se soubesse como te contar E pra terminar, quais são as suas perspectivas para 2022? Agora eu vou cair na estrada, velho, porque tanto sou acumulado Acho que nós vamos fazer uns 200 esse ano aí É estrada pra caramba, é... Porque acumulou, né? E eu gosto da estrada, eu sou da estrada É isso aí, importante é trabalhar Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente Prazer, cara A todos vocês que ficaram com a gente até este momento, muito obrigado Um Feliz Natal, já aproveitando Bom Natal pra todo mundo E até a próxima E até a próxima É isso aí, tchau, obrigado Valeu Sente que chegou o Natal A vida segue e nunca chega ao fim E todo amor que eu já dei pra alguém De alguma forma vai ficar pra mim E até a próxima